Música Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Quantos recebem a paz de Cristo nesta noite? Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo Livro do profeta Daniel Capítulo número 5 Livro do profeta Daniel Capítulo número 5 Verso número 13 Enquanto os irmãos estão procurando Eu quero deixar registrada a minha palavra de respeito e gratidão Ao nosso ministério Na pessoa do nosso pastor presidente Pastor Neemias Araújo Pastor Neemias Araújo Que Deus em Cristo abençoe A todos os demais companheiros do ministério Que Deus abençoe A coordenação de Desperta Jovem Pastor Neemias Araújo Pastor Marcelo Que Deus em Cristo abençoe vocês Pela confiabilidade Estou honrado Estou honrado E a minha casa se sente honrada Por estar aqui No Desperta Jovem Nesta noite Livro do profeta Daniel Capítulo número 5 Versículo número 13 Que diz assim Então Daniel foi introduzido A presença do rei E falou ao rei E disse a Daniel És tu o mesmo Daniel Dos cativos de Judá Que o rei meu pai Trouxe de Judá A minha atenção E a sua recairá Sobre o versículo 13 A parte B Que diz esta frase Esta pergunta Me chamou muita atenção Para esta noite És tu o mesmo Daniel Ou deis assentar Queridos Nesta noite Nós estamos Diante de Um versículo Que está inserido Dentro do contexto Profético da Bíblia Sagrada A saber o livro de Daniel É um dos livros Que se traz A referência profética De toda a Bíblia Sagrada O profeta Daniel Marcou a sua geração O profeta Daniel É um instrumento de Deus Para a nossa geração Como espelho Por isso Por isso nós escolhemos Por isso nós escolhemos O texto E o versículo Que ora Acabamos de ler Que está inserido Acoplado Nos 80 anos Da nossa igreja E também No desperta Jovem Nós estamos Diante de um versículo Que vai nos falar Sobre o contexto Profético Da nação Da Israel Todas as vezes Que meditamos Referente ao contexto Profético Temos Daniel Como referência Haja visto Que no capítulo 5 Daniel não é Aquele jovem Do capítulo 1 Daniel já está Com os dias avançados Com as suas cães brancas Já passou o tempo Daniel agora É um homem maduro É um homem É um ancião Ele agora Foi chamado Diante do rei Belsazar E diz a Bíblia Que diante do rei Ele foi lembrado Para que ele viesse agora Ajudar Solucionado A causa Trazer uma Interpretação De algo Que houve E que aconteceu E quando a Bíblia Vai nos dizer O versículo 13 Vai nos trazer Alguma referência Esta pergunta É referente E derivado Pelo contexto Que o texto Está inserido Pois aqui está Uma referência De tempo A Bíblia diz Que quando o rei Chama o profeta Daniel A palavra do rei Para ele É esta É o mesmo Daniel Dos cativos De Judá Que o rei Meu pai Trouxe De Judá Aqui está Três referências De tempo A primeira Referência De tempo Está trazendo Alume A referência Do cativeiro Está trazendo Alume A referência Da perca Está trazendo Agora Para Daniel A lembrança De quando Ele saiu Cativo Todos nós Sabemos Que foi uma leva Levada De Israel E dentre esta leva Foi os nobres Foi os príncipes De Judá A Bíblia não vai trazer A menção Dos progenitores De Daniel Mas a Bíblia vai nos fazer Menção Que Daniel Pertencia A uma família Real E por isto É trazido Do cativeiro E quando a Bíblia Faz referência De tempo Nós percebemos Que ali está A referência Da perca De Daniel A trazendo Também A Bíblia Vai nos dizer Que não tampouco Também O cativeiro Mas trazendo A lembrança De Judá Trazendo a lembrança A origem A qual Daniel Saiu Da onde ele foi Tirado Da onde ele foi Arrancado Da onde ele foi Agora inserido Dentro De Babilônia Haja visto Também Que vai nos fazer Uma referência De tempo Como O rei Nabucodonosor Trazendo estas Três referências De tempo Vai nos Arremessar Ou Trazermos O passado Deste jovem Para que nós Possamos fazer Um pão De fundo Histórico Para que entendemos Por que Daniel Está agora Com uma Perseverança E também Com uma Agora A pitidão Diante Do rei Para demonstrar Que ele Continuava O mesmo Que ele Continuava Como ele Estava Haja visto O que? A mudança Do tempo A rotação A vida Tem as suas Variações Tem as suas Transformações E Daniel E Daniel Viveu Todo este Período Daniel Mudou O seu Corpo Agora Daniel É um Ancião Daniel Agora Também Tem toda Esta Variação De tempo Intelectualidade Ele Cresceu Ele Evoluiu Mas a Bíblia Diz Que Daniel Agora Por esta Consciência Plena Se mantém Diante Do rei E a Bíblia Vai nos Trazer Menção Disso Nós Só Estamos Falando De Daniel Porque Uma Palavra Marca Sua Trajetória Porque Quem Viveu Cativeiro Quem Foi Arrancado De Judá E Quem Suportou Nabucodonosor A Expressão Para Sua Vida É Esta Sobrevivente O Significado Da As Percas Ele Só Está De Pé Porque Aprendeu A Suportar A Perca Ele Só Está De Pé Porque Aprendeu A Suportar As Dificuldades Da Vida Ele Só Está De Pé Porque Ele Aprendeu A Suportar As Dificuldades E É Um Sobrevivente Eu Abro Um Parêntese Aqui Porque A Raiva Do Diabo Para Essa Juventude Para Nós Que Estamos Aqui Não É Porque Ele Te Fez Mal E Você Não Caiu Não É Porque Ele Fez Alguma Coisa Contra A Tua Casa E Você Suportou A Raiva Do Inimigo É Que Ele Fez De Tudo Mas Você Sobreviveu A Raiva Do Diabo É Porque Você É Um Sobrevivente Porque Todas As Vezes Que Você Olhar Para Alguém Que Está Do Seu Lado Você Vai Entender Que Aí Está Um Sobrevivente As Armadilhas Do Diabo Quando Você Olhar Para Alguém De Pé Cantando Pregando É Que Você Vai Entender Que Ele É Um Sobrevivente Da Estrutura Armada De Satanás E E Eu Vou Liberar Uma Palavra Profética Porque O Tema Deste Ano É Profetiza Levante Profetiza Então Eu Vou Liberar Um Contexto Profético Para Sua Vida Você Só Está De Pé Porque Deus Te Deu Força Para Sobreviver E Para Raiva De Satanás Você Está Aqui Porque Você É Um Sobrevivente Você Sobreviveu As Percas Sobreviveu Os Danos Talvez Você Olhe Alguém Que Está Do Teu Lado E Vê Esse Jovem Sorrindo Oliformizado Mas Você Não Sabe Que Ele Teve Que Enfrentar Para Estar Aqui Esse Ano Você Não Sabe Que Ele Teve Que Viver O Que Ela Teve Que Viver Para Estar Aqui Profetizando E Eu Vou Liberar Esta Palavra Quem Quer Pega Quem Não Quer Segura Porque O Diabo Fez De Tudo Mas Tua Casa Continua De Pé O Inferno Fez De Tudo Mas Você Continua De Pé Há Uma Identidade Pastor Qual É A Identidade Judá Se Você Perceber Esta É Uma Das Tribos De Israel E Dentro Este Momento Histórico Daniel Faz Parte Desta Tribo Faz Parte Deste Povo A Sua Origem É De Judá Perceba Que Ele Está Inserido Em Babilônia Mas Ele Não Tem Pacto Com Babilônia Ele Está Arrancado De Judá Inserido Em Babilônia Mas Ele Não Está Diante Mediante Como Rei De Babilônia Quer Eu Percebo Que Isto É Um Contexto Atual Para Nossa Atualidade Por Que Pastor Porque Babilônia Significa É Como Época Ou Como Mundo Dierno De Nosso Tempo Perceba Que Judá Representa O Lugar Onde Deus Está Onde A Presença De Deus Se Manifesta E E Você Percebe Um Paralelo Babilônia É Um Local Onde Nabucodonosor Domina Assim Tipificando O Mundo Porque O Príncipe Deste Mundo Domina Mente Domina O Corpo Domina A Alma De Alguns Mas A Raiva Do Inimigo É Porque Você Tem A Presença De Deus Está Inserido Dentro De Babilônia Babilônia É O Mundo Então Os Jovens Do Mundo Olha Para Você E Desbebe E Você Diz Eu Não Quero Faz E Você Diz Eu Não Faço Porque Eu Não Sou De Babilônia Eu Não Tenho Um Pacto Com Babilônia Eu Não Tenho Um Domínio Com Babilônia Eu Sou Diferente Eu Quero Liberar Uma Palavra Para Essa Geração Que Está Inserida Em Babilônia Colocada Em Babilônia Mas Deus Está Te Dizendo O Cardápio De Babilônia É Proposto Mas Você Não Vai Aceitar Pastor Por Porque Há Uma Diferença Entre Aquele Que Não Quer E Entre Aquele Que Diz Que Não Quer Porque A proposta Só É Derivada Mediante A Sua Resposta E Tem Alguém Que Fala Ah Se Eu Não Fosse Crente Ah Se Mistério Mas A Nossa Resposta Para Ele Não É Ah Se Eu Não Pertencesse Eu Não Quero Eu Não Quero Levante A tua Mão Para Cima Porque O Espírito De Deus Está Dizendo Para Essa Geração Você É O Remanescente Da Pureza O Remanescente Da Santidade O Remanescente Da Graça O Remanescente Da Misericórdia Deus Te Escolheu Para Estar Dentro De Babilônia Perceba Um Grande Detalhe Nabucodonosor Quer Trazer De Judá Aqueles Jovens Que São Jovens Que Não Tenha Defeito Jovens Que Contenham Conhecimento Jovens Que Tenham Sabedoria Perceba Que Ele Quer Selecionar Ele Quer Agora Que Os Jovens Que Saí De Judá Venham Para Babilônia E Quando Chegarem Em Babilônia Tem Uma Mudança De Mente Uma Mudança De Comportamento Uma Mudança De Estrutura Uma Mudança Estereótica Porque Ele Está Trazendo De Belém De Judá Está Trazendo De Judá E Colocando Em Babilônia Porque Ele Está Dizendo Não É Daqui Mas Eu Vou Fazer Ficar Não É Daqui Mas Eu Vou Mudar Mente Não É Daqui Mas Eu Vou Mudar Estrutura Só 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 Ele Ele Não Sabe Que Quem Se Envolveu Com Judá Não Consegue Sair Fora Quem Se Envolveu Com Altar Não Consegue Ir Para Longe Sabe Por que Você Não Saiu Ainda É Porque O Funk Não Te Cabe Mais O Forró Não Te Cabe Mais O Baile Funk Não Te Cabe Mais Deus Está Te Dizendo Eu Já Te Marquei Eu Já Te Levante As Suas Mãos Para O Céu Você É Uma Geração Marcada Pela Presença De Deus O Inimigo Quer Mudar A Estrutura E Eu Percebo Que Isso É Um Contexto Atual O Inimigo Quer Que Permaneça Em Babilônia Mas Você É De Judá Perceba Uma Coisa O Inimigo Só Quer Trazer Para Babilônia Porque Ele Quer Prender O Corpo E Prendendo O Corpo Ele Prende A Mente Prendendo A Mente Ele Domina As Atitudes Dominando As Atitudes Ele Domina Os Desejos Dominando Os Desejos Eles Dominam Os Sonhos E Assim Está Preso E Está Em Cativeiro E Talvez Alguém Me Pergunta Pastor Na Minha Faculdade Todo Todo Mundo Faz Mas Você Não É De Lá Porque Você Está Inserido Lá Mas Você Tem A Mente Transformada Pastor Mas Eu Estou Inserido Num Ambiente Que Só Falam Coisa Ruim Só Tocam Música Mundana Só Falam Palavrão E Daí Quem Disse Que O Ambiente Muda Quem Você É Quem Disse Que O Ambiente Muda Quem Você É Deus Te Trouxe Aqui Nessa Noite Para Te Dizer O Ambiente Não Te Profana O Ambiente Não Te Corrompe O Ambiente Não Te Estraga Porque Você É Marcado Levante A tua Mão Pro Ato Que Eu Estou Sentindo Um Arrepio Aqui E O Espírito Santo Está Te Dizendo Você É Meu Você É Minha Eu Não Te Perco Eu Não Te Perco Eu Não Te Perco Para Babilônia Eles Trazem De Judá E Colocam Em Babilônia Perceba A Bíblia Vai Dizer Que Uma Ração Diária Ou Seja Uma Comida Selecionada É Boja E Se Você Compreende A Palavra Você Entende Que Muitos Foram Levados De Judá Para Babilônia Mas Somente Quatro Proporam No Seu Coração Em Dizer Todo Mundo Faz Mas Eu Não Faço Todo Mundo Entra Mas Tenho Pecadinho De Estimação Mas Eu Não Tenho Porque O Cardápio De Babilônia Não Vai Digerir Em Minha O Espírito Está Dizendo Para Alguém Nesta Noite O Cardápio É Proposto Qual É O Cardápio De Babilônia Pornografia Qual É O Cardápio De Babilônia Sexo Antes Do Casamento Qual É O Cardápio De Babilônia Profanação Na Mente Nos Olhos E No Corpo E Qual É O Cardápio De Deus Santidade Ao Senhor Convém 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 Levante A Tua Mão Que A Vó Libera Esta Palavra Você É Marcado Você É Marcado Babilônia Não Vai Te Comprar O Alimento De Babilônia Não Vai Te Comprar A Bíblia Diz Daniel Ananias Misael E Asarias Tiveram Nome Trocado Tiveram Agora Outro Tipo De Identificação Babilônica Que Cada Um Deles Identificava Algo Porque Esta Foi A Ordem De Nabucodonosor Mas Se Tinha Muitos Que Faziam Tinha Daniel E Seus Três Amigos Que Um Dava Força Para O Outro Porque Na Geração Atual Tem Gente Que Te Ajuda A Pecar Tem Gente Que Olha Para Você E Fala Eu Pago Camarote A Noitada É Minha Mas Você Vem Comigo Mas Deus Está Te Dizendo Eu Estou Levantando Amigos 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 Para Estar Do Teu Lado E Dizer Nós Vamos Buscar A Deus Nós Vamos Buscar A Santidade Levante A Tua Mão Para O Céu Levante A Tua Mão Para O Céu Porque O Espírito Está Dizendo Eu Vou Te Dar Força Eu Vou Te Dar Força Eu Vou Te Dar Força As Más Companhias Corrompe Os Bons Costumes Diz É Estar Colocando Gente Crente Do Teu Lado Cheio Do Espírito Santo Qual Que Era A Vontade Dos Três Qual Que Era O Alimento Dos Três Era Diferente Porque Quem Quer Ser Espiritual Tem Que Ser Diferente Tem Tem Andar Diferente Tem Que Viver Diferente Tem Que Falar Diferente Tem Que Cantar Diferente Pastor O senhor Está Dizendo De Roupa Não Estou Te Falando Mais De Algo Mais Importante Caráter E Vergonha Na Cara Porque O Espírito Está Procurando Uma Geração Que Diz Satanás Não Vai Me Comprar Eu Não Estou A Venda Eu Não Estou A Venda Olha Para Alguém Que Está Do Teu Lado E Diga Para Ele Jesus Já Te Comprou Na Cruz Jesus Já Te Comprou Na Cruz Jesus Já Te Comprou Na Cruz Você Carimado Por Deus Por Deus Por Deus Deixa Eu Ver Aqui Quem Foi Comprado Por Ele Quem Foi Lavado Por Ele Quem Foi Redimido Por Ele Quem Foi Santificado Por Ele Quem Foi Mudado Por Ele O Espírito Está Te Dizendo Eu Tenho O Você Precisa O Que Eles Faziam Oravam Três Vezes Ao Dia Oravam Três Vezes Ao Dia Porque Eu Não Acredito Numa Santidade Sem Coração Eu Não Acredito Uma Vida Com Deus Sem Oração Porque Oração É A Chave Que Te Abre Coisas Sobrenaturais O Espírito Está Te Dizendo Eu Estou Levantando Jovens Que Vão Largar As Redes Sociais Por Algumas Horas E Vão Voltar A Ler A Bíblia Como Linha Orar Como Orava Jejuar Como Jejuava E a identidade Dos Três Ou Dos Quatro Daniel E Seus Amigos Foi Trocada Mas Eles Aprenderam A Controlar Os Seus Desejos Eles Aprenderam A Controlar Os Seus Desejos Porque O Espírito Te Trouxe Aqui Para Te Perguntar O Que É Maior Para Você Os Teus Sonhos Ou Os Teus Desejos E Ele Te Refaz A Pergunta O Que É Maior Para Você Os Teus Desejos Ou Os Teus Sonhos Eu Vim Te Trazer Uma Resposta De Deus Para Tua Vida O Que É Maior Para Você São Sonhos Que Deus Projetou Para Tua História Um Final De Semana Não Compre O Que Deus Projetou Para Tua Vida Uma Noitada No Baile Não Compre O Que Deus Projetou Para Tua Vida Uma Noitada Não Compre O Que Deus Já Determinou Para Você Você É Escolhido Você É Escolhido Você É Escolhido Você Escolhido Você A vontade De Permanecer Constante É Mútua É Por isso Que Você Percebe Que Eles Passam Por Alguns Instantes Mas Continuam Firmes Não Estão Cansados De Se Manter Fiel E Esta Expressão Para Eles Vem Muito A Calhar Em Nossos Dias Porque Eles Permanecem Fiel Dentro De Babilônia Eles Permanecem Fiel No Ambiente De Babilônia Eles Estão Longe Mas Eles Permanecem Fiel Eu Entendo Que A sua Mente Está Guardada O Seu Corpo Está Guardado A sua Intelectualidade Está Guardada Por Que Porque Eles Se Mantém Fiel Num Ambiente Profano E Talvez Alguém Diz Não Tem Como Ser Crente Lá Pastor Tem Sim Porque A Bíblia Diz Que Adão Pecou No Paraíso Mas Daniel Ananias Misael E As Arias São Fieis Em Babilônia Amém Quem Quer Cantar Aqui Dentro Aqui Dentro É Bom Mas Lá Fora Tem Que Ouvir A Tua Voz Quer Profetizar Aqui Dentro Aqui Dentro É Bom Mais Lá Fora Tem Que Ouvir Que Você Crente Marcado Tem que ouvir que você é selado Por Deus, levante a mão Porque o Espírito acabou de me autorizar aqui Porque Ele está dizendo É melhor você ser cheio aqui Ser transbordante aqui Ser empaquetado aqui Do que lá fora o mundo conseguir te levar Por aquilo que Ele oferece Mas Deus está te dizendo Eu vou te dar um toque hoje Eu vou te encher hoje Eu vou te inundar hoje E vai começar é agora E vai começar é agora O Espírito está dizendo Eu vou encher quem é marcado Eu vou encher quem é selado Eu vou encher quem é comprado Eu vou encher Alamacandarabacalacébia Alacomanaracéindorovacanderécia Alacomanacanderevasaia Está começando a derramar no altar E vai para a nave na igreja agora O diabo não vai te romper Porque você vai ser cheio 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 Já começou aqui Já começou aqui Já começou aqui Começa Jesus Começa Jesus Começa Jesus Você tem que olhar para cá E tem que querer ser obreiro Tem que querer ser pastor Tem que querer ser cantora de novo Missionária de novo O Espírito está dizendo Vou encher 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 Já começou Já começou Já começou Já começou Já começou Já começou Ele vai encher Vai encher Vai encher Vai encher Vai encher Vai encher Levante as tuas mãos Levante as tuas mãos porque vai ser escrito cheio, 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 até transbordar, até transbordar, enche, enche, fala em línguas estranhas de novo, fala em línguas estranhas de novo agora, 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 cheio, 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 Babilônia não compra, crente cheio do Espírito, o diabo não rouba, crente cheio do Espírito, cada vez que você é cheio, quem é crente do WhatsApp não está entendendo nada, quem é crente de Facebook não está entendendo nada, quem é crente de oração, de oração, de oração, cheio, 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 o diabo não vai suportar, cheio, 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 che Jesus quer batizar com o Espírito Santo, levante, o desperta desse ano não vem para você mostrar roupa bonita, o desperta desse ano veio para você ser cheio, 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 transporta Jesus, transporta Jesus, você já cheio agora, vai, 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 você precisa dessa noite, você precisa desse culto, você precisa dessa reunião, porque o Espírito está dizendo, segura, 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 todos saíram de Judá, todos que foram cativos saíram de Judá, mas só quatro fizeram uma diferença, você vai fazer a diferença na tua escola, você vai fazer a diferença na tua casa, você vai fazer a diferença onde vocês estiverem, porque o Espírito é excelente, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo está sobre você, o Espírito Santo está sobre você, o Espírito Santo está sobre você, Babilônia é dita regra, mas você faz conforme o Espírito, mas você faz conforme o Espírito, o vento assopra onde quer, ninguém ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem, mas quem vem do Espírito, é soprado por Ele, inundado por Ele, cheio por Ele, desbordado por Ele, desbordado por Ele, desbordado por Ele, desborda, 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 agora, 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 Jesus, agora, Jesus, agora, 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 agora segura segura cadê aqueles que não são batizados no Espírito eu quero que você dê a mão a esse irmão a essa irmã que está do seu lado agora não tem como mais pregar se o Espírito quer fazer deixa ele fazer eu vou pedir Jesus eu vou pedir Jesus eu vou pedir Jesus eu vou pedir Jesus pastor Neemias eu fiquei 48 horas de jejum pra esse trabalho aqui que Jesus falou pra mim que iria marcar jovens com uma presença tão grande que o Espírito Santo ia te inundar que você ia carregado pra casa eu falei Deus se é verdade que o Senhor vai batizar com o Espírito Santo eu quero que eu não consiga terminar a mensagem isso é confirmação porque Jesus quer te encher hoje Jesus quer te inundar com o Espírito agora e você que é cheio do Espírito Santo faça essa unção pra alguém eu quero que você feche os seus olhos agora eu vou contar até três e Jesus falou pra mim e Jesus falou pra mim que ele vai começar a arrebatar agora eu conto um você nunca mais terá dificuldade pra servir a Deus eu conto dois a unção que vai ser derramada agora é a unção de constância você vai ser constante dois e meio o que Deus reservou pra tua vida desce agora três recebe 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 arrebata 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 cheio vai trazendo pra frente vai trazendo pra frente vai trazendo pra frente cheio 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 arrebata Jesus arrebata Jesus cheio batiza 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 recebe recebe Recebe, recebe Os jovens que Jesus Começaram a batizar, traz pra frente Quem Jesus arrebatou, traz pra frente Pode deixar Deixa Deus encher Ele está enchendo a casa Ele está enchendo a casa Ele está enchendo a casa Jéssica Vem louvar, vem louvar Vem louvar Batiza Jesus Batiza Jesus Eles vêm ser cheios Eles vieram ser cheios 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 Levanta e profetiza Levanta e profetiza Levanta e profetiza Me perdoe Mas eu sou do manto Eu sou da oração Eu sou do jejum Aí na galeria Recebe também Recebe também Recebe também Jesus está enchendo Jesus está enchendo Jesus está enchendo Jesus Segura Dê a mão Dê a mão a essa pessoa Dê a mão A Bíblia diz que a unção de Deus é compartilhada Dê a mão Dê a mão Porque a unção que desceu sobre você Vai descer sobre ele também Vai descer sobre ele também Sobre ela também Dê a mão Dê a mão Dê a mão Dê a mão Eu tenho cinco anos Eu tenho cinco anos de Betinho Eu nunca contei isso aqui Nunca contei Eu nunca contei Não tire o glória a Deus da tua boca Porque já tem uma pessoa aceitando Jesus aqui na frente Sem fazer o apelo Eu não tive o privilégio De nascer numa família evangélica Eu não tive Mas depois de alguns anos que eu nasci Minha mãe se converteu Eu sou de uma pequena cidade chamada Itavira Eu nasci em Itavira E minha avó sempre morava em Belo Horizonte E minha mãe sempre contava Que após alguns anos de eu ter nascido Ela se converteu E começou a buscar o Senhor Jesus E quem conhece a estrada aqui de Belo Horizonte pra Itavira Sabe as curvas que tem E minha mãe disse que teve um dia que ela saiu da casa da minha avó Eu era uma criança ainda De coro E meu pai não era evangélico E na volta de Belo Horizonte pra Itavira Meu pai ficou possesso No volante do carro E estava a minha mãe A minha avó atrás E uma babá E meu pai Possesso no espírito imundo O espírito imundo dizia na boca dele Eu vou matar essa criança Eu vou acabar com a vida dele E minha mãe Começou a orar E dizendo assim Jesus não deixa a gente morrer não Não deixa esse carro capotar E ele acelerava e batia a mão do volante E dizia Eu vou matar Eu vou matar E ela começou a dizer O sangue de Jesus te refreendo Ele apertava Diz ela O pé no acelerador E descia correndo naquelas curvas Mas enquanto ela clamava Ele começou A soltar a mão do volante E dizer assim O carro está perdendo a força E uma hora era ele falando Uma hora era o espírito imundo falando Ele batia O carro está acabando a gasolina O carro está acabando a gasolina E o carro Uma subida foi parando 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 E a mãe puxou O freio de mão do carro Abriu a porta Pulou fora comigo E a minha avó E a babá E ele não satisfeito Saiu Foi agarrar Na mão da minha mãe Para me jogar Num despenhadeiro Parou um carro Atrás E o carro que parou Era de um pastor E o pastor Veio falando em línguas E disse assim Diabo Tira a mão Nesse menino Porque ele será Um pregador Da palavra Tira a tua mão dele E hoje eu estou aqui Para te dizer Se eu sobrevivir Você também vai sobreviver Jesus tem obra na tua vida Jesus tem obra em você Então é uma ou duas Ou você vai ser cheio de Deus Ou cheio do diabo Ou você vai ir para cima Ou vai para baixo Ou vai para o céu Ou vai para o inferno Escolha hoje Ou se ele já te escolheu Tem a mão O teu irmão agora Louve Louve Tu és tudo Que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em teus braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Deixem aqui perto do altar Quem for batizado com o Espírito Santo Ele é o meu assunto Leva-me Mergulha hoje Mergulha hoje Eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Que eu mais quero Quero Ela não estava aceitando Jesus Segura 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 Seu salve Por que Jesus Jesus está batizando na casa Está batizando na casa Está batizando na casa Está batizando na casa Pai, eu luto a presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Hoje eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Hoje eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu quero é te ver Tudo que eu gosto é te ver Encare-te Na tua glória E porber Tua voz é super place A ser real Tua voz é que eu se nervous Tudo que eu quero é te ver Encare-te 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 Tua voz está Senca Tua voz é real Tua voz é super place Com meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é cor em meu ser Nunca mais o diabo diz pra você Eu vou te matar Porque a partir de hoje eu marco a sua vida Eu marco a sua história Eu te arranco do mundo Te arranco de tudo o que não presta E transforma a tua vida a sentido do Senhor E nós tudo o que eu mais quero é te ver Eu te encontro num lugar secreto Os teus pés me reino Com a tua glória Quero ver Eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Segura! Segura! O Espírito Santo está se movendo entre nós Eu quero que você que quer aceitar a Jesus Ou reconciliar com Ele Eu quero que você suba aqui no altar Os obreiros ajudem aí Quem quer aceitar ou reconciliar Suba aqui no altar Venha chorando como esse jovem está Mas Jesus está te chamando hoje Cadê a terceira pessoa Que quer aceitar a Jesus Hã? A quarta? A quarta já está ali E Deus me usava para você, moço Falando que hoje Jesus mudou a tua vida Tinha uma mala te esperando Mas hoje Jesus encontra com você e te dá vida Cadê a quinta pessoa? Cadê a quinta? O Espírito Santo te chama O Espírito Santo te chama Já são quatro Mas Ele está dizendo para você Eu tenho uma obra na tua vida Eu tenho uma obra com você A cinco já chegou Cadê a sexta? A sexta já está chorando Cadê a sétima? A sétima já está ali A oitava está vindo Cadê a nona? Cadê a nona? Jesus está dizendo Eu tenho uma obra Assim como Daniel Marcou a sua geração Ele está te chamando Para marcar a sua geração A igreja levanta a mão Porque a nona está vindo ali Cadê a décima pessoa? O engraçado é que eles estão chegando aqui Para aceitar Jesus E Jesus está batizando Com o Espírito Santo Agora mais uma ali Batizada Cadê a décima pessoa? A décima já chegou? A onze já está vindo Olha Cadê a décima segunda? O que Jesus está dizendo Para você é hoje Mas estou porque Eu estou com essa vontade De chorar O Espírito Santo Que está dizendo Para você Eu marquei a tua vida Eu selei a tua vida A boca de fumo Não vai te ver mais A piqueira Não vai te ver mais Jesus diz Cadê a décima segunda? Venha logo Venha logo Venha logo Tem um momento Que Deus falou assim Para a noia Noia entra para dentro Coloca a porta No lugar Que quem fecha por fora O sonho Quer dizer Acabem A arca da vida Tem hora que fecha a porta Pastor Por que o senhor está dizendo isso? É porque a arca da salvação Para essa noite Vai fechar Eu já podia ter parado Porque tem onze vidas E alguns batizados no Espírito Mas Jesus está te dizendo Eu não quero te perder A décima segunda Está vindo Tem glória a Deus Na boca aí É os dois Então é treze vida Cadê a décima quarta? Olha aqui pra mim Segura Eu já passei no meu horário Já vou devolver Mas eu vou contar de dez até zero E tem treze vidas aqui E eu convido você A ficar em espírito de oração Porque você que quer aceitar Ou reconciliar Eu quero que você saia do seu lugar E venha aqui Eu vou contar de dez até zero Eu conto dez Nove Oito Sete A décima quarta está chegando Seis Cinco A décima quinta está vindo aí Quatro Décima sexta Três Dois A décima sétima está vindo aí Um Zé Zé A décima quinta está vindo aí Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu vou querer te ver Vem volta com tua glória e poder Tua majestade real Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu vou querer te ver Vem volta com tua glória e poder Tua majestade real Tua voz e cor em meu ser Aleluia A décima oitava está chegando aqui Glória a Deus Glória a Deus A décima oitava está chegando aqui Glória a Jesus Aleluia Aleluia A décima nona está subindo Aleluia Você pode dar glória a Jesus Festa que não tem salvação de almas Não é uma festa completa Glória a Deus Nós vamos orar por eles Glória a Deus Aleluia Tem mais alguém? Nós vamos orar Tem mais alguém? Tem mais alguém? Que é tomar essa decisão neste momento? Jovens Levante as mãos aqui para a frente Isso E vamos estar intercedendo Satanás está furioso Satanás não está feliz neste momento Mas os céus estão em festas Não é só aqui que está em festa Lá no céu está em festa também Glória a Deus Glória a Deus Oremos Oremos Pai no nome de Jesus Eu declaro o Senhor agora a bênção da salvação Todo Espírito contrário Toda obra contrária Daquilo que não provém da tua parte Toda obra Seria desfeita agora na autoridade do Espírito Santo Vai embora tudo aquilo que não presta Ó Senhor Agora te pedimos a bênção do Senhor Sobre a vida dos teus filhos Que levantaram as suas mãos E vieram até o altar Aceitando a ti como salvador a sua vida Vai te louvamos Senhor Perdoa os teus pecados E escreva o nome do livro Senhor Te pedimos a tua bênção E a tua proteção sobre essas vidas meu Deus Lave com teu sangue Senhor Perdoa os teus pecados Em nome de Jesus Agora e sempre Amém Amém Glória a Deus Grande um minutinho Vamos deixar o nome dessas pessoas